O samba já existia antes do samba Lá no Reconcavo onde tudo começou Passaram-se muitos anos E muitas rodas de bamba Só bem depois o telefone tocou, tocou, tocou Pra avisar ao resto do Brasil O que ciata sabia e lhe contou Pelo telefone o som chegou ao rio Mas foi na Bahia que ele começou Som do facão no tabuleiro de cana Palma de mão e o cabulando tambor Anos depois a melipraciliana Só então dela é bonito O samba já existia antes do samba Lá no Reconcavo onde tudo começou Passaram-se muitos anos E muitas rodas de bambam só bem depois o telefone tocou, tocou, tocou Pra avisar ao resto do Brasil O que ciata sabia e lhe contou Pelo telefone o som chegou ao rio O som do facão no tabuleiro de cana Anos depois a melipraciliana Anos depois a melipraciliana Só então dela é bonito O facão bateu embaixo A bananeira caiu O samba já existia antes do samba A bananeira caiu 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 A bananeira caiu